Finalizando com as citações selecionadas sobre Hinuch, reeducação da Torá para as crianças, no tratado Shabbat ainda 119b, afirma os nossos sábios, o estudo da Torá por parte das crianças é tão importante, que é mais importante do que tudo. Não se interrompe o ensino de Torá para as crianças, o estudo da Torá para as crianças, nem mesmo para a construção do Beit Amigdash do nosso templo sagrado. Se fôssemos convocados, assim como aconteceu na época do rei Salomão, ou 500 anos depois, para construir, na época de Ezra e Nehemia, para construir o segundo Beit Amigdash, imagine, mitzvah maior do que essa, construir o templo sagrado em Jerusalém, o altar, o templo sagrado onde centenas de mitzvot, das nossas 613 mitzvot, estão vinculadas a ele, ao templo, e ele desempenha um papel tão fundamental na vida judaica, e mais do que isso, ele traz revelação divina para o mundo inteiro. Então, Beit Amigdash, templo sagrado, é algo super sagrado. Porém, o estudo da Torá das crianças é mais sagrado ainda. Por isso, não se interrompe o estudo da Torá, nem se a gente dissesse para as crianças virem ajudar em alguma coisa na construção do templo, ou dos seus mestres e professores serem convocados. Não, não se interrompe de forma alguma o estudo da Torá por parte das crianças, porque isso é tão essencial, fundamental, indispensável, que não pode separar isso por nenhum motivo e razão que seja, por mais importante e sagrada que seja. Seguindo na mesma página no Talmud, Shabbat 119b, assim afirma um sábio nosso, assim eu recebi uma tradição dos meus pais, dos meus antepassados. Toda cidade que não tem uma escolinha, ou não tem crianças pronunciando palavras de Torá, essa cidade corre risco de destruição. Pode ser, de uma forma ou de outra, destruída, pode chegar devastação, destruição nessa cidade. O estudo da Torá por parte das crianças é algo que traz bênçãos e protege toda, não só a comunidade, não só a família, não só elas mesmas, mas toda a cidade, por extensão, todo o mundo. No Talmud Barachot 47b, os sábios perguntam, eis eu, Amaret, quem é chamado de uma pessoa banal, uma pessoa ignorante, uma pessoa que ignora as palavras da Torá, e ele está longe de tudo isso. Todo aquele que tem filhos e não os introduz para o estudo da Torá, então é considerado que ele é um Amaret, alguém, um ignorante no sentido que ele ignora, quer ignorar a Torá e o judaísmo. Ou seja, se ele não tem consciência da importância do estudo da Torá por parte das crianças, se ele ignora esse fato e não proporciona aos seus filhos, que um pai quer dar aos filhos o que de melhor existe, e se ele não proporciona, não prima aos seus filhos com essa educação judaica, com esse ensinamento da Torá, isso é uma evidência que ele está ignorando a Torá, que ele é um Amaret. E, finalmente, vice-versa, o mérito daquele que introduz os filhos, que ensina Torá, não só para os seus filhos, mas até para aquelas crianças que, por um motivo ou por outro, não tiveram o privilégio de aprender Torá, isso não veio da sua casa, dos seus pais, que talvez não soubessem dar valor a isso, mas, no meio do caminho, na jornada da vida, alguém lhes ensinou Torá, para o filho daquele Amaret, daquele ignorante, daquele que queria ignorar o judaísmo, todo aquele que ensina Torá. Para essas crianças desgarradas, a filha, o seu mérito é tão estrondoroso, é tão grande, diz mesmo que Deus lança um decreto, ele tem a capacidade, essa pessoa, pelo mérito, de estar ensinando Torá para aquelas crianças desgarradas, afastadas, mesmo Deus lançando um decreto, ele tem o poder de anular até um decreto divino. Em geral, se fala de grandes tzadikim, apenas deles, pessoas muito elevadas, espiritualizadas, que seriam capazes de anular um decreto divino, mas aqui se diz que alguém que proporciona a educação judaica para essas crianças que estavam afastadas, seu mérito em função disso é tão grande que ele é capaz também de anular e cancelar maus decretos.